Regulho médio, agude o grado Tudo começou antes de eu nascer Brasília, periferia, gosto de você Toda minha família, gente de coragem Pai, canta aí a terceira mensagem Tenho noção de quantas vezes nas conversas ouvi Toque me fala parte 3, quando vai sair Já era hora por dentro e por fora, ali eu percebia Enquanto isso a cidade crescia, até que um dia Saí de casa na intenção de afisar o André Patrick Vou escrever em homenagem ao Mano Dick 38, 40, 42, 44, Lúcio Costa, 46, Edileia Essas quadras de rocha do 2 eu sou grato Passar no Riacho, buscar o Tiago, depois ao recanto Riacho 2, cidade da paz, melhorias demoram Tanto na sala de aula, calor é enorme, telhado de 5 No Taubaté, no ABC, em cada esquina que eu passo Eu sinto a falta de emprego, meu nego que tiro sossego da mente E a saída é mais fácil, nem sempre é mais inteligente No gama, hip hop, pela paz no gueto, quase tudo perfeito Só o pop extraindo direitos, entraram machando, espancando, sentar já no peito Santa Maria, cristalina, pergue legal No monte cerrado, no pai, valvorada, memorial Assalto que é bolsa na principal Roupa no varal, álcool bomba de efeito moral No Lunabel, minha família, genésio, respeito total No morro, Nova Jerusalém, paraíso, cascalheira Lagos Clube, Boa Vista, Chácara Oliveira Um replay DJ do que já cantei na mente passando Lá com a Sul Ocidental, Novo Gama, tô chegando Residencial, céu pedregal, poeta central, muita gente Morada Nobre, São Bernardo, Claudinho, Jardim Oriente Já tô no Val de Rolete, igual é, visitando cada etapa Vera Verônica, os políticos sumiram, fugiram do mapa BR-040, Ipanema, posto 7, um formigueiro Lotado, parada, obrigatória, dos caminhoneiros IP em gaso, leiga, sol, nascente, filho Isabel J da terra, disco show, ho, faz o seu papel No Alphaville, um parceiro, conta sua vida em meia hora Nossa, que história, 17, um crime tem fome, devora Chácara, Santo Antônio, Jardim Planalto, eu tô disposto Parque em Mingone, Jardim Europa, JK, sem rede de esgoto Serrinha, 10 horas, luz acesa no cabeleireiro Quem sai a 7 do plano, só agora corta o cabelo Negocie infinitas palavras pra definir a periferia Viegas, rosário, ginásio, estádio, poesia, boemia Brasília, periferia Brasília, periferia Favela, conta Brasília, periferia Então solta a voz Brasília, periferia Parabéns pra nós A feira de Ceilândia queimada doeu na alma O fogo levou os sonhos e a água apagou as chamas Calma, a ceia é roletar e comprovar Parabéns, feirantes, pelo shopping popular A lona azul amarela lembra a bandeira do Brasil Chuva, sol, frio, calor São Rafael, a dor resistiu da leste A oeste, setor de chácaras, premié QNR, Maria José, estamos aí pro que der e vier Aslândia, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia Recanto, Bambambam, Candanga Planaltina, Sol, Bradinho, Gama, Paranuá Ocidental, Santa Maria Residencial e estrutural Guará, cruzeiro, sou Sebastião Mestre das armas, alvajão Oite é aqui Bom paraíso, águazinha, cidade eclática Pedregal Lusiana, riacho, fundo, Santo Antônio e Fecal Na rua da alegria Ninguém mais cabia, repleta de atrações FRB, casa de show do Castelo, Borel, reportações Relator do gueto, DJ Samuel, Samuca, Negro, Ice Félix, Maurício, Rocinha, quem perde o amigo sabe Esquema, show, boate, eclipse, grupo de dança Casa do rap, ginásio, coberto, necob, preta de trança Se diverte, HPE Cultura, black, DJ, charles, som das ruas, dança de FM Do Beatriz ao Betel, Santo Centenário, treme Guaraparaí, Lucas, MC, Parque 17, Naldo, S, Beruti, Bar Jardim de Alá, vamos lá, tem skate, tem basquete Morro da Cruz, igreja de pedra, latos, velhinhos, vila, vida Auxiliadora, vila, cortes, queiroz, cascalhão, aparecida Morro dos Crente, do Tambor, São Francisco, Salamon Dias 490, Jardim, Parque 11, São Luís, assim dizia Quico Santana, aliados do entorno, baixada, fluminense Aqui na Cidade Vermelha, todo poder ao povo pertence Pirinópolis, cidade, eclética, Ceilândia, Samambaia Periferia é o destino, por onde quer que eu saia Rodoviária, fim de semana, recebe parentes chegados Alexânia, Badiana, Cocauzinho Padre Bernardo, juiz, proibiu seis DMC Qualquer diversão sem noção, consciência moral Irmão sobe e desce, de mobilete na intenção PM volta pra casa, paisana, esconde a farta guardada Corporação, solidão, delito mortal na quebrada Brasília, periferia Brasília, periferia Favela, conta Brasília, periferia Então solta a voz Brasília, periferia Parabéns da nós Cidade que mais cresce em toda América Latina Emancipada em 94, a simplicidade fascina Aguas lindas, a recepção é calorosa, anima Vê meu parceiro Léo, agita mais o clima Brisa, disco, show, rádio comunicativa Jó, artes, som, DJ, salim, vini, vinheta criativa Águas bonitas, jardim, pérola, ilha, bela Cidade, um entorno, Coimbra, só ouro, DJ, derlão Hip hop, aqui é estouro Portal da barragem, cartão postal de braços abertos Minha família reside ali, na queda do descoberto Morada da Serra, setor, alguém carrega nascendo revólver Eu sei, não resolve tragédia, mas quem se comove? Quem se comove? Processo de paz mais complicado que o Oriente Médio Sem quadra de esportes, cultura, aqui é um tédio Ninho dos artistas, seu Edinaldo Eduardo através da arte Mostra possível vencer agora e agora, chega de empate O pouco dinheiro que é pago em contrapartida, incentivo Arranca do moleque fechado, um sorriso é preciso Dizer que cada criança que vive no Jardim Brasil e na Vila Esperança É tão valiosa quanto quem tem direito à herança Jardim é alterosa, laranjeiras não é veste prosa Jardel do vale, todo respeito, minha menção honrosa Mano, mico, mais um guerreiro, saudade, parceiro, feirinha, pinheiros Morador do Guaíra, viajamos pelo Brasil inteiro Jardim Olinda, mansões, village, a casa também não tem laje Jardim da barragem, a mudança não ocorre por milagre Camping, clube, jardim América, Itamaraca, Santa Lúcia Em meio aos tiros, a menina debruça, se abraça, ou o sul de Pelúcia Brasília, periferia Brasília, periferia Favela, conta Brasília, periferia Então solta a voz Brasília, periferia Liguei cruzinho pela Vila de Fátima, cheguei a Planaltina Capelinha, bairro de Fátima, setor Sul, Vila Vicentina Poit FM, utopia de noite e de dia em forma quebrada Tris de quatro, Osbaí, pra curtir no quintal, liga as caixas Na grande, nas seis, ao lado do campo, na casa da dona Nies O frevo acontece, alegria é febre, o som é o rap, fogueira aquece E quem comparece, conhece uma mãe que na sua família investe Barraco de madeira, agora tijolo a senhora merece DJ Bola, Duque, Jay Dourado, Luke, Quilombo, DF Tales, quando precisei, vocês passaram o teste Vila, Buritiz, buraco, fundos e ar, vou dizer pra vocês Sem noção o estrago que o capitalismo fez Bombalda 10 a 20, toca a rua da Didas, Caveral Alisson Faroso, Vitor, Fernando, Fabiano, Milgrau Penso, Pincel e Tamar Há uma década fui cantar, Neusilene, Ricardo, Lio, Rodrigo Estava, ouviu falar Instância de 1 a 5, emitida às ruas todo domingo Quem é de atitude G1, será sempre bem-vindo No Sarandino, Rio Preto, quem soube, se emocionou Morreu carregando no bolso o ingresso do show Mestre das armas, haja paz, haja trégua, choro ou guerra Construtoras inimigas, número um dos campeões de terra Em meio às quebras fazendo fronteira 31ª, Papuda, Núcleo, Coméia Cascavel não é brincadeira Vila Real, Arapuangas, Avenida, Água de Coco KPM, Veneza, Mar e Sol, Movimento Louco O Vale nos traz um cenário, extrema, beleza demais Rajadinha, Buritis de Minas, Cabeceiras, MG Goiás Plangeó, Vessol, Mutirão, Barralândia Diversão não há, DJ mania Formosa, passado e presente, vou se encontrar O ano era 67, colégio agrícola, retiro do meio Minha mãe descia, nutreva e tremia, temia parceiro O sofrimento dos nossos faz rapar pra nos criar É um ato a respeitar São Sebastião, Parano, a sobra de um e dois Que tá feca, ou naí, ou pra barragem O visual, os mãos, as serras, nada é miragem Itapuã, as vans, avenida, na terra, o posto de saúde Cai cedo, quem se empolga com a droga, se ilude Deu lago entre lagos, pau grande, la fonte Fazendinha, residencia, horizonte Pra dissolver um galão de ódio, basta gota de amor O que seria do aluno vagando no mundo Sem seu professor, 12 anos passados Mesmo os problemas da rata, os da primeira viagem É igual alguém em ação, por emoção Chega ao final, a terceira mensagem Brasília, periferia Brasília, periferia Favela, conta Brasília, periferia Então solta a voz Brasília, periferia Parabéns pra nós Aí, eu só quero dizer pra vocês que escrevi por amor Sentimento puro, Brasília